Fala meus barriga de brastempo, minha gente! O que é isso, Chupa Cabra? Tô limitando. Não me emite não, por favor. Minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupa Cabra! O dia hoje está ensolarado, não é mesmo Chupa Cabra, tá um calor aqui, viu? Com certeza, calor muito não tá não, mas tá bom. Eu tô com calor. É porque eu tô perto de você. O miserável é um gênio! Miserável não, hein? Não. Minha gente, o vídeo de hoje é... Nós ficamos sabendo, na verdade, no mundo existem várias pessoas que estão necessitando de ajuda, principalmente agora na pandemia. Mas chegou até nós alguém aqui da nossa cidade que tem... É uma moça que tem um bebezinho. Isso mesmo. E aí nós já conseguimos endereços, já conseguimos saber o que eles estão precisando. Autorização dela, tudo. Já temos autorização pra mostrar aqui pra vocês, inclusive. Mas ela não sabe que a gente vai fazer uma visita, né Chupa Cabra? É, vamos fazer uma visita, é uma surpresa. Ela gosta dos nossos vídeos, galera. Ela curte bastante. A gente ficou sabendo disso. Isso. A gente ficou sabendo que ela gosta dos nossos vídeos. Quem, quem, quem é que faz tudo isso, galera? Quem faz tudo isso? Pereba é a nossa detetive. É a nossa detetive de tudo, tá vendo? Ela conseguiu todas essas informações, inclusive a autorização, que é muito importante, né? É verdade. É, e antes da gente fazer essa visitinha, essa surpresa... Isso. É, nós vamos passar no supermercado... Para comprar algumas coisinhas, né? Coisas pra levar, né? Pra ajudar ela também. Visto que a gente tá sabendo do que eles estão precisando nesse momento. Então a gente vai passar, vamos levar algumas coisas. Não é algo grandioso, minha, nossa. Mas a gente tem certeza que fazendo de coração, ajuda e muito. Verdade. E mostrando pras pessoas. As outras pessoas têm a oportunidade de ajudar também, né Chupa Cabra? Isso, de conhecer a história e ajudar também com ela, tá bom, galera? Isso. Então é isso aí, vocês fiquem aí com o vídeo e não se esqueçam, já se inscreve nesse canal, porque se você não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Perdeu um ano de vida. Eita. Oi. Eu tô brincando. O que é, Chupa Cabra? O que foi? Você tá olhando pras meninas, né? Não é pra frente, não. Eu olhei pra frente, tô olhando pra frente, hein? Bonitinho. E é isso, minha gente, já deixa o like aqui, que ajuda muito a gente. Demais. Vídeo todos os dias, o galera, de 10 a 11 a meio-dia. Todos os dias, é isso aí. É isso, minha gente. Então fiquem aí com o vídeo. Já já a gente volta já no supermercado. I've just been so lonely, 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 lonely. I've been so damn lonely. These niggas acting phony, 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 phony. Acting so damn phony. Just get out my way, swervin' through lanes, I be driftin' away. And I can't complain, swear that I be okay. We are not the same, no, I'm never gon' change. Change. I just keep going, though I've been so broken. These niggas done changed, yet they knockin' my flows in. All smiles can tell that my heart just been frozen. Stay low, low, low key, now don't cause no commotion. That's just for promotion, raw is my emotion. These songs that I'm composing, stay badass cause I'm chosen. And I don't do the posting, but all she do is post them. She like me cause I'm open, and I ain't off the potion. But I might be crispy like a white tea. Meditated like Tai Chi, keep a check like Nike. Can't find a nigga. Carinha, já chegamos aqui, certo? No supermercado. Vamos agora pegar algumas coisinhas pra poder levar pra ela. É... Não só vamos conhecer, mas também vamos ajudar ela. Porque muita gente mandou, como a gente tava dizendo pra mim, lá no meu Instagram e na Mota de Fome, que vai tá aqui na tela, aparecendo pra vocês, ou então na descrição desse vídeo. Tá certo? Então, já vai acompanhando lá, que a gente sempre tá fazendo stories, bem emocionante mesmo, daquele jeito. Ela tá vindo ali, ela, certo? Dá uma pegadinha com as coisinhas pra poder levar pra ali. Ela não sabe, galera, certo? Ela não sabe. Galera, é incrível, sabe? A gente... Tem horas que eu fico assim, sabe, galera? Pensando. Fico com vontade, galera, de chorar. Porque eu já passei por situações que eu quebrava o meu dinheirinho pra poder ajudar a minha família. Eu sempre fui desse jeito, galera. Desde pequeno. Desde pequeno, eu sempre fui criado dessa forma. E eu saber que hoje eu consigo ajudar, nem que seja com um pouco que eu tenho, outras pessoas, né? Tudo bem que eu não consigo ajudar todo mundo. Não consigo. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, mas eu não consigo. Então, eu sempre vou ajudando aos pouquinhos, algumas ali, outras ali. Às vezes, eu não gosto de filmar, porque a pessoa tem que ajudar e não mostrar, sabe? Às vezes, tem gente que... Ah, mas ele não ajuda. Mas a gente só sabe, eu e minha família, o que a gente faz, né? E hoje eu tô bastante feliz, porque eu consigo ajudar. Não filmo, como eu falei a vocês, porque eu não gosto de estar filmando. Mas esse eu queria filmar pra vocês, porque me falaram assim, Elvis, filma nem que seja um, pra poder as pessoas, elas... como se chama? Toca no coração dela, pra elas poderem ajudar outras pessoas ainda mais, né? Porque como você é uma pessoa que é bem influente, você também pode ajudar outras pessoas, a sentir os mesmos sentimentos, para poder ajudar outra pessoa. Então, é o que eu vou fazer com essa história, que eu achei bem interessante trazer pra vocês, tá vendo? Tá bom? Uma das histórias que eu sempre tô pegando e ajudando, aí eu vou trazer pra vocês, tá certo? Mordo e Fuma já tá aqui, já pegando as coisas. Olha lá aí. Já tá pegando ali umas coisas e tudo mais. Estamos aqui já, pegando, né? Vamos pegar aqui algumas coisinhas pra ele. Aqui, Tainá, dá pra ele pegar isso aqui pra ele, olha aí. É, pega pra ele isso aqui, olha aí. Ele tem um ano e seis meses, galera. Leve pra ele. Mas tome cuidado, vê se não tem nada aqui, não dê pra um menino engolir, viu? Senão o menino... É, tem que tomar cuidado. É, não tem não, pronto. Então coloca aí. Vamos adiantar aqui na nossa missão agora. Furum que tá aqui acompanhando nós. Furum que tá empurrando o carrinho, né? Não, o carro tá empurrando. O carro tá... Ô, filho da pele, bicho é ignorante, viu? Aqui é, foi ela que passou algumas informações. Também tinha mandado pra gente no nosso Instagram também. Foi. Aí você foi lá atrás saber se era... Era... A história era real, né? Porque hoje em dia, galera, a gente tem que saber, né? Porque a gente falou, ela se emocionou e tudo. Ela disse o que que era? Pegadora sua. Ela disse que é fã da gente, hein? Aham. Ah, pai. Porque não vai na hora de vocês chegarem lá. Ela tá esperando vocês. Mas ela não sabe nada da super que a gente vai fazer. Não! Ela só tá... Acha que a gente só vai fazer uma visitinha a ela. É, só uma visitinha a ela. Ela sabe nem do que tá... Não vai vir pra ela. Olha que coisa massa, galera. Eita, pera, pera, nossa espiã. Nós estamos pegando aqui, galera, alguma coisinha. Agora é pro menino, viu? Lembra, viu? Lembra que é pro menino da pessoa que nós vai visitar, da mulher que nós vai visitar. Não é pra você não, viu? Porque você, minha filha, fecha aí que tá congelando. Nós moro no Nordeste dela, mas nós estamos no tempo frio. Mas já já começa o calor, misericórdia. Já já... Oi, franco. Minha mãe já tava dizendo que tava querendo dar uma escova no cabelo. Aí, quando ela chegar lá, eu vou dizer... Mareja, eu vou dar uma escova no seu cabelo. Eu vou pegar escova de dente no banheiro e passo no cabelo dela. Ô, vai... Você vai... Deu uma escova no cabelo dela. Deu uma escova no seu cabelo. Você é ousado. Sim, e aquela trollagem lá que fizeram com você do ovo na cabeça? Fala a verdade, eu vou te contar ainda. Ah, vai. É, Pocahontas foi Pocahontas que deu a ideia, viu? Vamos botar uma caixinha de bombom pros meninos, né? Então, mas às vezes a pessoa gosta de chocolate também, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ele não é pega dessa da láctea? Aqui, galera, ó. Já pegamos aqui, certo? As coisinhas. E agora partiu pra nossa missão, né? É. Tá curiosa? Tô ansiosa. E ansiosa também, é? Tô curiosa, quero conhecer ela. Também. Quero conhecer ela, Pereba. Cadê Pereba? Ele foi pra onde, hein? Tenta-se, eu sei o que é que todas elas falam. Ó. Vocês viram aí, minha gente? Já fizemos as compras. Foi uma comprinha básica do que ela realmente tava precisando, né? Que ela falou a Pereba, que é a nossa detetive. Pereba detetive. É, Pereba detetive. Contratem, Pereba detetive. Missão impossível ali, viu? Ela descobre tudo que você quiser, viu? Ali tudo que você quiser, ela descobre. E agora nós estamos indo lá na casa dela. Mas é aqui bem pertinho já. E a gente vai mostrar pra vocês. Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar ela. Vamos mostrar o bebê também. E a gente espera que todos possam ter o desejo de ajudar, né? Porque um dia pode ser a gente que esteja precisando. A gente não sabe de nada nesse mundo. Quem sabe é só o senhor. Então a gente... Sempre que a gente puder, vamos ajudar alguém. Então fiquem aí. A casa dela já é ali embaixo, pessoal. Estamos quase chegando. Mandei a mensagem pra ela, Pereba. Mandei agora. Ela disse que quando a gente estivesse chegando, era pra mandar uma mensagem que ela ia pra porta. Falou a rua, mas o número a gente ficou em dúvida. Então já é ali bem pertinho. Bem pertinho da creche que tem aqui. Já estamos aqui bem pertinho, minha gente. Nós estamos quase perto já. Só não sei... Estão procurando a casa. Aqui, achamos aqui. Achamos a casa. Ela tá ali na porta já. E é isso aí. A gente tá aqui. Vamos conversar um pouquinho com ela. A gente vai gravar um pedacinho pra vocês. E depois a gente vai ficar bem à vontade pra conversar com ela, né? Porque às vezes ela pode ficar meio arreciosa pela questão da câmera, né? Isso. Mas aí a gente vai mostrar tudo pra vocês. Já chama aqui esse povo. Tudo bem com vocês? Quem é Valkyria? Valéria. Ô, Valéria. Eita, já cheguei passando velho. Ele é desorientado, menino. Mas olha só. Oi, Valéria. A história de Valéria, tá bom? Vamos conhecer Valéria agora. Valéria, antes de tudo, eu quero saber se a gente pode gravar vocês. Pode. Tá tudo ok, né? Então ela disse que pode, minha gente. Então agora vocês vão conhecer Valéria. Licença, estamos entrando. Cadê a mulher? Bom dia. Valéria. Oi, Valéria. E a mãe do bebezinho, como é o nome do seu filho? Darlison Rafael. Darlison. Olha, o frunco já tá aqui. Meu filho, você quer um neto, mas não é pra agora não, viu? Por favor, se aquieta o facho. Ele ama criança, olha. Não é, viu? Ô, quer mamãe. E aí, Valéria? Valéria, me conte, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tô bem, graças a Deus. Tava falando pro Pereba, era? Era. Pereba é ela. Tava. Vai se não tá ali, mulher. Tá aqui, velho? Tem muito tempo que você mora aqui? Desde quando nasceu. Desde quando nasceu? Que legal. Legal. Que top. Que legal. Que legal, hein? E, Darlison, tem quantos anos? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Um beijo, um beijo. Eu moro com um beijo. Ele é tão fofo, tem que apertar. Você é casada. Legal. Não, é mais solteira, né? E o meu beijo, Darlison? Aí você mora com quem aqui? E o beijo? Com meus pais e meus irmãos. Olha. Certo. No mercadinho você tava ligeira, agora você tá um pato. E aqui, minha gente, são algumas coisas que a gente trouxe pra eles. Fralda, comida. Tem o que mais? Leite, danone, biscoito. Isso. É dele também. Chocolate também. Chupacabra botou chocolate pra ela. Vamos lá, Zenilde. Hoje temos uma ajudante aqui, ó. A tia de Chupacabra. Como eu falei pra vocês, minha gente. Não é muita coisa. Mas, sendo de coração, já é maravilhoso. Olha que Darlison ganhou um carrinho, foi. Ah, não faz. Hein, Darlison? Meu filho, ele tá nem aí pra você. Tá, nem tchau. Tire da bolsinha pra ele brincar. Ele tá nem aí, minha filha. É, olha, é um carrinho. Quem tá aí pra brincar, certo? Então, meu maior sonho é ter minha casa própria. Só que como é impossível... Nada é impossível. Nada é impossível. Como no momento tá sendo impossível, eu tô precisando muito de ajuda, tanto pra mim, como pro meu filho. E também pra minha família. Eu não tenho que pensar só em mim, nem nele. Verdade, minha filha. E no que puder ajudar... Você... Eu vou deixar o seu arroba aqui pro pessoal entrar em contato. A galera é de Lagarto Sergipe, ela, tá bom? Ela mora descendo o Campo da Vila, depois da sucessão da Caça Ribeiro. Quem puder ajudar, só entrar em contato com ela, que vai estar o arrobinho dela aqui. Tchau, Darlison, pra dele. Tchau, Darlison, pra dele. Não, você vai conseguir mais ainda, depois que a gente fosse pra você, você vai conseguir mais. Viu? Bora? Tchau. Tchau. Obrigada pela verdade. Ô, Darlison, cadê você, Darlison? Amém, minha filha. Ele vai, ele vai. Vamos passear? Vai, vô. Vamos no carro. Pode deixar a vovó, vai. Não, vai não. E esse foi o vídeo, minha gente. Esperamos muito que vocês tenham, não só gostado, mas como também se sensibilizado a ajudar alguém. Não importa quem seja, não importa onde seja, é só ajudar, só ajudar que o Senhor abençoa. Foi incrível demais conhecer a história de Valéria e o bebezinho dela. Ele ficou muito feliz com o carrinho, não tirava da mão, não era de pagar. Era, não tirava. Tá lá, queria até ficar em cima do carro. E assim, pra vocês verem o quanto foram coisas simples que a gente levou, mas é um simples que quando é de coração, se torna algo grandioso. É igual aquele ditado, né? O pouco com Deus é muito. Mas e é isso, o vídeo foi esse. Ajudem as pessoas, orem pelas pessoas. É isso mesmo. Porque o que a gente tem hoje, muita gente queria ter. O que a gente tem, que eu digo no geral, eu, vocês, é o prato na mesa que a gente tem todos os dias, é a roupa que a gente tem pra vestir. E é tudo isso, é ter um teto. Então, todo mundo queria ter essa oportunidade e nem todo mundo tem. Então, agradecer principalmente, né? Pela nossa vida, por tudo que a gente tem. E orar pra que os outros possam ter também. E ajudar, orar e ajudar. Porque assim a gente consegue que todos... É, mesmo pouco, galera, sabe? Se você tiver um pai, mas eu não tenho muito, mas não precisa você ter muito pra ajudar alguém, bem pouquinho mesmo. Entendeu? Ah, eu posso ajudar com isso aqui. Já é uma grande ajuda. O pouco que a gente, como a morte de fome diz, o pouco com Deus é muito. Entendeu, galera? Então ajuda. Mesmo a gente entenda um pouco, mas ajuda. Isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galerinha. Foi rapidinho, foi breve daquele jeito, naquela coisa toda. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui é vídeo todos os dias, a partir das 10, 11 e meio dia, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.